Acima de 70% da vida recebe um adicionado optatinho de 18 Cara, eu vou testar a transcendência Se eu achar que tá faltando dano, eu boto o foco O time dos caras tá meio tanque E que eu acho que a boa seria fazer... Tipo assim, por mais que o colhedor dê um bônus da hora de dano Talvez a letalidade do segundo item faça falta Ou não Chegue um pouco mais perto Morri Ai, eu me matei William Gordox O nome do cara Aí ficou maluco Isso é pra tu Creme Oh, so close Boa, amigão, parabéns Você merece Renovando a Pimpas Boa, amigão, parabéns Ah Toma, amor, parabéns Ouning, parabéns Cuidado Como assim, bebe Olha o William Gordox. Chaco de Ghost aí, rapaziada. Não tem armadura? O meu ataque parece que nem dá dano, velho. Ih, não vai ultar não, amigo. Boa. Biri, 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 biri. Colhedor. Nossa, ele start tá com fulgor, velho. Que pica. Caralho, que pica. O goro é muito pica, velho. Melhor item do long. Boa batilha em fida. Porque se vocês não fidarem, eu não faço vídeo. Ih, trolei. Vai. Vai. Boa, isso. Boa, isso. Biri, biri, biri. Biri, 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 biri. Biri, biri. Da, ali, pia. Vai, Batu. Será que vai demorar muito pra nerfar o Chaco? Espero que não. Bom, vamos ver se eu já dou EK. Do jeito que eu tô fidado é pra eu dar EK. Se eu não der EK, a Riot não sabe bufar o Chaco. É, GG Riot. Com o Baco ult eu matava. Se eu fizer o item de Shield, que corta o Shield, eu ignoro esse Shield dele ou não? Se ele ficar com menos de 30% de HP, ele ganha o Shield. Testar. Tira testar o dano no Kain. Mas não vai ser possível. É, deu um dano monstro. Mas ainda não tô com o build. Caralho. É, dá um daninho se pá. Aí do colhedor, eu vou pro coletora, né? É que eu também tô 15 barra 1, né, guys? Não dá pra ter uma ideia se é roubado ou não. Num game Raelo, o Spike demora mais pra mim. Kainzão é bom pra testar dano. Ó. Ó, a Katarina tem dois itens de vida. Somente e apenas. Ó. Cara, eu acho que se eu tivesse com a outra runa que dá mais dano, se pá, eu daria mais dano, eu acho. 70 de dano e 20% de chance de acerto crítico. Recebe 8% de acerto crítico adicional a cada 20% de acerto crítico. Então, quando eu fecho o Gumi, eu fico com 16, certo? Eu ganho 16% de dano acerto crítico adicional. Logo... Mas aí eu dou 105 com mais 16. Aí eu dou 121. Ah, aqui tá mostrando, ó. 121. Ele atualiza. 179. Com 117, os 300. Com mais 300, 600. Aí dobra. É pra dar 1.200 de dano. Micoringa resgatou 1v1 valendo 50k de biripontos na loja. Acabou de entrar a pré-season e você já quer tomar um couro no X1, é isso? E ele quer disc ainda? Micoringa vai virar YouTube, hein, guys? Caralho, pimp. É tu mesmo, menor. Porra, mano. Tu não sabe quanto eu esperei pra esse momento, mano. Sério mesmo. Vai me arregaçar, então? Não, mano. Tipo, eu vou falar pra você. É meio clichê, velho. Tipo, eu peguei esse X1 só pra falar com você, mano. Que, tipo, agradecer, né? Principalmente que foi dia 11 de julho. Não sei se eu acho que é o aniversário da tua mãe. Foi o dia que tu me deu um gank, mano. Ih, aniversário que eu não dou a minha vida, mano. Sério mesmo. De quebra já vai pro YouTube, né, Nicoringa? Mas pelo menos se eu perder vai colocar um tweet.tv barra Nicoringa lá, né? Humilde. Aí é com o editor. O editor é desse departamento, né? Mas é aquele negócio, Nicoringa. Você vai virar meme, né, amigão? Se eu virar meme, eu não ligo não, velho. Na moral, mas por começar com você, mano. Bota fé, bota fé. Caralho, meu braço tá tremendo, viado. Mas um memezinho assim de leve, você não tá afim, não? Não, mano. Depende, né? Tudo tem teu preço. Ah, então eu já mando um salve pro YouTube, já que você vai tomar um couro. Eu até colocaria uma música do Naruto aqui. Aí é copy, né? Aí, ó. Mude, né? Gameplay aí do Nicoringa, rapaziada. Você dá dicas do Nicoringa? Não, só de chaco. Eu acho que você tá precisando um pouco, né? Tô precisando. Eita, aí ele veio, hein, guys? E ele continua. Nicoringa, na velocidade. Já tomou um, tomou outro. Voltou. Mas não tem útil, né? Aí é foda, hein? É isso. Mas não tem útil, amigão. Feito. Caralho, eu flechei, mano. Foi um prazer, irmão. Eu agradeço. Primeiramente, eu queria te parabenizar pela coragem. Eu acho que foi criado um conteúdo maneiro aí. Esse teu renecton aí virou carlinha de jacaré. O que você tem a dizer pro cara que resgatou o X1 ali também, que vai tomar um couro agora, Nicoringa? Fala pra mim. Ah, mano. Só sorte, né, velho? E aí, Neto? Salve, Pimp. Aí, Neto, ó. Você aí. Dez anos de long. Que farmou, velho. Já vai dar B, comprar aquela pote. Então você vai fazer bonito. Você não vai passar fome igual a Nicoringa, sem querer farpar. Ô, você sabe dizer esse tipo... É... Eu tava de 4. Ih, tava de 4? Aí acabou a prize, hein? E aí, Netinho? O que você tá achando do X1 aí? É que assim, tu é main jungle, né? Na lane, né? Tanta coisa. Eu sou main jungle, na lane é de boa, né? Não leva nenhum perigo, né? Pro X1. Ah, mentira. Aí, é foda. Como você tá se sentindo pra galera que vai tentar vir aqui depois? Rapaziada, não é difícil, não. Não é difícil, não. Só dá uma treinada, né? Aí, ó. Voltou aqui, ó. Caralho, já voltou essa onda. Já voltou, já voltou. Que aí, você acha que eu dobei ou não? Que aí, ele veio, hein? Ele veio, hein? Só as últimas palavras, Neto. Ai, cai! Que isso, cuzão, hein? Ah, não. Que isso? Que isso? Que isso? Falou aqui. Não, demorou. Vamos pra próxima. Beleza. Fui zoar e paguei por isso, né? O preço. Mas a próxima pessoa que vier aqui, filho, não vai ter zoeira não, velho. Vai ser dois pés no peito. Foda-se. Não, velho. O Pimp ali, o Pimp podia ter ganho. Neto, tá muito bom. Não, não. O Pimp deu fair play ali, ele ganhou. Se fosse na ranked, você não tinha dado fair play, né? Pô, parabéns aí, Neto. Você é o campeão, velho. Valeu, mano. Valeu. Jogou muito. Conta ali pra galera o que você fez ali no final, que você surpreendeu a todos. Mano, boneco exige muita mecânico, Lúcia, né? Não é só bater a cabeça no teclado, né? Aí eu só apertei E, desalto-ataque ali, R. Aí, acabou o R, voltou o Q e dá, né?